Viva Chico Sais, tira o pé do chão, vai! Viva Chico Sais, tira o pé do chão, vai! Viva Chico Sais, tira o pé do chão Viva Chico Sais, tira o pé do chão, vai! Viva Chico Sais, tira o pé do chão, vai! Viva Cerveja, antes o almoço é muito bom pra ficar pensando melhor Deixa eu apresentar minha banda! Na guitarra! Jeff Rock! No baixo! Patrícia Sadraes! No teclado! Johnson! Na bateria! Dá licença por favor, vai ser só um instante sem o som da bateria! Tchau, 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 tchau! Isso é o Aleixo! Na produção! Ela que é a razão, ela que é incentiva, ela que é a responsável por todos os shows que eu fiz em minha vida, que eu faço até hoje, mesmo de perna machucada ela está aqui conosco, Beatriz Light! Agora eu gostaria que essa galera levantasse o bracinho assim pra cima, a gente vai fazer uma foto pra postar no Instagram agora, no Facebook agora, e eu quero ver a base toda com o bracinho pra cima, eu quero ver os meus músicos aqui, vamos embora! Vem, vem, vem! Vem! Olha aqui, ó! As mãozinhas pra cima, vai! Sot, mãozinha pra cima, vai! Oh, Chigurá Vácer! Eu não quero ver ninguém barado! Tchau, 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 tchau Rios, potência e a verdade Traçando a escultura no mar